Música Falou, rapaz galera, beleza? Vamos ver aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com a série de Pixelmonzinho.0.0 E bom galerinha, hoje não estamos aqui para fazer realmente a série, digamos assim Eu meio que juntei um vídeo que eu queria fazer sobre atualização do Pixelmon com a série Para o New Root eu agradava, tá ligado? Eu não tenho que colocar nada de fundo Então mano, no episódio passado a gente fez esses zombie guards aqui, ó E mano, ficou muito legal, se você não viu, vai no canal e confere, demorou? E bom, eu tinha algumas look blocks, porque eu tive que colocar o mod da look block para abrir aqui, né? Então eu vou abrir as look blocks enquanto eu falo sobre a nova atualização para vocês, demorou galerinha? Então mano, é meio que um episódio bônus da série, digamos assim, demorou? Então vamos lá, vamos fazer aqui, mano Eu peguei algumas cenouras douradas, vamos fazer aqui Vamos fazer isso daqui, ó Agora deixa eu jogar isso daqui fora, joga fora, joga fora, joga fora Joga fora, joga fora, joga fora, joga fora Isso daqui também pode jogar Beleza Olha quanta coisa que eu tenho aqui Beleza Não Não, 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 não Beleza, peguei o que eu queria Tá, depois eu pego as cenouras, não, vou abrir mais uma aqui Beleza Calma, 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 calma Eu tenho que abrir mais algumas, mano Senão meu slot vai ficar lotado sempre Beleza, mais frango Tá, agora eu posso pegar as cenouras Cenoura Ah, beleza Beleza Tá, galerinha, o que eu quero falar no episódio de hoje, velho Bom, eu quero falar pra vocês, mano Que saiu um novo vídeo sobre a nova atualização do Pixel Moon, galera Mano Mano, 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 mano Vocês estão preparados pra ouvir alguma coisa, algumas coisas? Bom, pra começar, galera Pra começar Opa Ah, diamante, beleza Tá, melhor que nada, né, melhor que nada Melhor que nada Pra começar, velho A nova atualização do Pixel Moon, galera Ela vai ter nada mais, nada menos do que uma evolução nova Como assim? Na animação, quando o Pokémon vai evoluir Agora tá brilhando Mas agora vai sair umas luzes Como se realmente fosse igual o anime, tá ligado? Como se realmente tivesse saindo luzes do Pokémon Porque ele está evoluindo, tá ligado? É uma foto especial do Pokémon Tipo, quando o Pokémon evolui No anime é muito especial, tá ligado? Não importa qual Pokémon que seja, tá ligado? Fosse tipo até um Caterpie Ia ser uma animação do caramba Tipo, como é no Pokémon GO, tá ligado? E eles fizeram isso, mano Fizeram esse bagulho super foda E eu não sei porque que as minhas As minhas Pixel Moon vieram todas com 70% Não entendi, mano Ah, tudo bem Eu vou brinco com 70% ainda Então, velho Isso foi uma coisa que eu achei muito da hora, galera Bom Outra coisa que eles vão colocar, mano Eles vão modelar todo o resto dos Pokémons Que estão quadrados Tipo, ó A Pony tá quadrado O Espan tá quadrado Todos esses Pokémons Eles vão ser remodelados, tá ligado? Eles vão ter tipo uma nova forma Igual foi tipo com o Gairos Por exemplo, ó O Gairos Gairos nessa versão aqui, ó Ó como ele tá bonito Tá redondão e tal Como foi com o Dragonite O Dragonite, pra quem não lembra Nas versões passadas Ele era muito feio, mano Ele era muito feio Cadê ele? Ó, tem um aqui Eu quero mostrar o Shine O Dragonite, ele era muito feio, mano Ele era muito feio Ó como ele tá bonitão Lembra que ele era quadradão e tal Então, ele foi remodelado Então, isso vai acontecer também nessa nova versão Não, alguns Pokémons vão ser trocados, tá ligado? Vão trocar o molde deles Bom, outra coisa que eu tava lendo, mano Mas isso eu não sei se é verdade Isso eu li em fórum, galera Que eles realmente vão colocar as Megas Evoluções Nas próximas versões, velho Então, mano Vai ser algo a mais, né? Porque, mano, igual O cara acaba de fazer a... De jogar o Pixelmon Ele acaba tudo que ele quer fazer Capturando os Pokémons que ele quer pegar Não tem mais o que ele pegar, né, mano? Tipo, não tem mais o que ele capturar E... A nova versão, mano Vai ter, tipo Vai ter a Mega Evolução Ele vai ter que fazer o Pokémon dele Mega Evoluir Claro que não vão ser todos que vão Mega Evoluir Vai ser só alguns Então, mano Vai ser um negócio muito louco, velho Eu tô muito ansioso pra essa nova versão Um mil, mano Ah, não vou pegar você não, mano Eu vou testar você, meu Calma aí Vamos ver se meu Dragonite mata você com o Dragon Dance Um Dragon Dance E um Outragem, já ele mata Beleza É... Outra coisa, galerinha Que eles vão colocar na nova versão Vai ser... Mano Pô, cara, que coisa louca Que coisa louca Que coisa louca Que coisa louca É... Eu tava... Isso tudo eu li em fórum, tá, galera? O negócio dos moldes Da evolução Da evolução Eu li realmente no site do Pixelmon, beleza? Outra coisa também Eu li no site do Pixelmon É sobre os novos lendários Bom, eles estão trabalhando pra isso Já tem até um molde do... Do Arceus, tá ligado? Que, mano, vai ser um negócio muito foda E eu fiz várias de 30 Oh, eu sou muito burro, mano Oh, meu Deus do céu Viu? Eu não sirvo para abrir esse look Pixelmon, não, mano Tá, beleza Deixa eu fazer de novo Vai É... Ele já tem um molde, por exemplo, do... Do Arceus Só que, mano A galera acha que é fácil fazer um Pokémon, tá ligado? Tem que fazer molde Tem que fazer tudo, entendeu, mano? Então é bem complicado fazer um Pokémon, mano A galera acha que é meio fácil Mas não é não, mano Não é não É difícil pra caramba, tá ligado? Então Arceus Darkai Todos esses Pokémons bem pra nova Que vão vir nas próximas atualizações, tá ligado? Como essas vieram Tipo, Latios Latis É... Deoxys Tipo, veio na versão passada O Red Gigas O Red Steel O Red Ice, tá ligado? Que são Pokémons muito da hora, tá ligado? Muito da hora E veio um Dragonite É, veio aquele monte de Pokémon Então, velho Vai ser muito louco a próxima versão Sério Eu tô muito 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 Ansioso Pra as novas versões Bem provável que ele vai Vão colocar novos Nossa Joguei na Arbok, tio Nossa Dei nesse clique na Arbok, mano Nossa, tio Olha o que eu fiz Bem provável que As próximas atualizações vão ser tão foda Como foi essa Que essa, mano Veio mais de cento e poucos Pokémons novos Olha a textura do Do Feraligater Como trocou, tá ligado? Olha como trocou o Feraligater Era todo quadradão Olha isso Como ele tá hoje em dia Ah, obrigado Já tava mostrando o Feraligater Mas pode Pode me atrapalhar aqui Não dá nada, não Não dá nada, não Não dá nada, não Então, velho É muito complicado Eles trabalharem em tudo isso Que eles fazem, tá ligado? Mas, mano Eu tô achando Que essa nova versão Vai ser mais foda ainda Do que eles Fizeram na última Sério Eu tô achando Eu tô achando Que ela vai estar bem mais foda Do que a última, velho Ele tá se falando um monte de lendário Eu não vou pegar nenhum agora Vou pegar Na verdade, deixa eu ver A nature desse Ground Que veio Ele veio com Speed Tá, eu vou gastar Vai, vai Ô, meu Deus Vou gastar Vai que vem com a nature melhor Sei lá Vai, vai Vai Vai, vai, vai Vai, capturou 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 Aqui, vamos ver Tá, veio sério Tá, gastei uma Master Ball à toa Na verdade, eu gastei duas Master Ball à toa Porque uma foi no Narbok Mas, beleza Vamos continuar abrindo Bom Então, velho Eu boto fé Que vai ser muito mais foda A nova atualização, velho Que, mano Imagina se eles colocarem o Arceus Tipo assim Você tem que fazer, mano Uma quest De uma coisa mó difícil Pra você conseguir capturar o Arceus Porque eu acho que o Arceus Por ser o Deus Pokémon Ele spawnar Vai ser meio zoado, cara Eu não sei vocês O que vocês acham Mas, mano Eu acho que se colocar o Arceus Ele vai Vai Tem que ser alguma coisa diferente, mano Não pode ser spawnar Ou, sei lá Tipo, matar 900 mil Pokémon Tá ligado Ter um altar dele Vai ter que matar muito Pokémon Pra conseguir ele Eu acho que seria um bagulho da hora Tá ligado Então, mano Não sei a opinião de vocês Deixem nos comentários Como vocês acham que deve ser Tipo, sei lá, mano Eu acho que tem que ser um bagulho diferente Que se ele spawnar, mano É só o cara ficar lá esperando spawnar Ou ter a Luke Pixelmon Que ele vai conseguir Um Arceus Tá ligado Imagino quão forte vai ser um Arceus Um Arceus, tá ligado Então, mano Eu acho isso Entendeu Sei que vai ter gente que vai discordar Vai ter gente que vai concordar Mas, mano É a minha opinião Beleza Bom É... Um Raikou Não vou capturar um Raikou, não Não vou gastar uma Ai, meu Deus do céu Esses templos Eles podiam tirar da Luke Pixelmon, né Esses templos Eles podiam retirar da Luke Pixelmon, né Então, mano Eu acho que vai ser muito louco As próximas atualizações Que está em breve, galera Tipo, a última atualização que eles lançaram Foi em dezembro Foi bem no começo de dezembro Já fazem dois meses Que eles lançaram uma atualização Então, bem provável Que, tipo Nos próximos meses Tenha muito mais atualização aí, né, mano E, ah, mano Vou fazer mais uma 100% aqui E vou abrir o resto com... Ah, tá Vai TNT Coloco... Sorte vem isso Beleza Vamos ver Que vai vir bem pra lá Que não vai vir nada O Ashawatt O Quadro O Magmar Ó o Magmar Como ele é quadradão, velho Um Sharp O Lobo E... E nada, né Beleza, velho Então, mano Basicamente é isso Eu li, mano Algumas reportagens sobre Pra falar isso pra vocês Beleza Então, galera Deixe nos comentários O que você mais quer Pra as próximas atualizações Do Pixelmon Pra mim saber E também, mano Sei lá Sei lá, mano Vai que algum desenvolvedor Do Pixelmon Vê os vídeos também Eu não sei, né, velho Vai saber, né, mano É cada gente... Cada pessoa que vê Que, meu Deus do céu, né, velho Você até desacredita um pouco Mas, velho Deixe nos comentários, velho O que vocês querem Na próxima atualização Que... Pode ser que algum ADM Alguma coisa veja E coloque na próxima versão, né Sei lá, né Vai saber E outra coisa, galerinha Eu tava pensando em começar, velho A trazer Pixelmon Competitivo pra vocês O que vocês acham? Se você quer Pixelmon Competitivo Digita 1 E se você não quer Digita 2 aí no chat Demorou? Que daí eu posso saber Se vocês querem ou não Beleza, galera? Mas é isso aí Eu vou acabar nesse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe Deixa o like Ficou aqui embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal E é nóis, beleza? Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E fui!